Essa imagem, olhar dessa forma, é super bacana. Por quê? Aqui eu vou enxergar as pontas de cúspides e elas têm que estar na mesma linha. Pega um lápis, uma lapiseira. E aí você vai pegar a pontinha do lápis, o lápis deitadinho assim, e você vai passar o lápis na pontinha das cúspides e na pontinha dos incisivos. Você tem que enxergar uma linha contínua na pontinha dos dentes e nas pontas dos incisais e das cúspides. Você não pode enxergar uma linha que aí o molar está para fora, o preto está para dentro, o lateral está para... Não é assim, tá bom? Isso é o alinhamento.